e como criar um site em apenas 30 segundos é isso aí vamos lá que eu vou mostrar para isso você vai acessar esse site aqui ó tá é aí o nome dele em cima aqui ó Durable.co tá esse aqui ó sites em 30 segundos como diz aqui ó criar seu site em 30 segundos vem aqui ó clica aqui para logar e criar tua conta tá vai fazer tua conta aqui acessa aqui para criar conta com o Google né depois que você logou vai pedir para você criar teu site criando aqui vai preencher os dados coloca seus dados aqui ó que você quer desejar e clique em criar empresa o site aqui e pronto só aguardar agora de criar como você pode ver ele já tá criando aqui banner tá criando o site aqui ó e pronto pessoal pronto a mágica aconteceu aqui tá o site ó se digital e vai rolando até embaixo embaixo aqui ó todo prontinho aqui ó tudo 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 mais dicas já me siga aí